Música Conhecida popularmente como espinheiro, a Senegália polífila recebe esse nome devido a presença de espinhos que revestem o caule e galhos mais jovens. Música O espinheiro é considerado uma árvore de pequeno porte, alcançando no máximo 7 metros de altura. Com copa ampla e densa, a espécie tem muitas folhas pequenas que se agrupam em um único talo. Música As flores são brancas, pequenas e perfumadas, atraindo muitas espécies de insetos, como por exemplo, moscas, borboletas e abelhas, que visitam as flores para coletar néctar e pólen. Música O espinheiro é indicado para a recuperação de solos degradados, no combate à erosão e na recomposição da mata ciliar. A árvore também é utilizada por criadores de abelhas nativas, pois o espinheiro é fonte de alimentação e coleta de pólen para esses insetos. Música A espécie pode ser encontrada nos biomas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Música 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 Música